O deputado Rubens Ottoni, o único deputado federal da cidade de Anápolis, e não é só de Anápolis, pois obteve voto no 246 municípios do estado de Goiás, é um deputado que defende a classe trabalhadora e também é um deputado que a gente sempre pode contar. É um deputado que trabalha diaturnamente pelo estado de Goiás, pela cidade de Anápolis. Então, sempre que a gente precisa do nosso deputado, é só falar que ele ajuda e resolve o problema para a gente. Então, eu quero dar os meus parabéns ao deputado nesses próximos quatro anos, que eu sei que vai ser de muitas batalhas e de muitas vitórias.